E eu então, estamos de volta com os donos da bola, vamos falar de futebol feminino, o Taubaté estreou no campeonato paulista com vitória por 3 a 2, em cima do Juventus, jogando lá no Dario Rodrigues Leite, mando de jogo em Guaratinga, tá Antônio Carmo? É, o Taubaté, pra quem não sabe, né, tá com o estádio aqui, deve passar por algumas reformas lá e tal, e o Taubaté então foi jogar em Guará. Quem fez os três gols do Taubaté? Não sei dizer o nome, Antônio Carmo. Eu acho que foi Victoria o nome da menina. Só mesmo a menina? Fez os gols. Mesma jogadora. Mesma jogadora, um jogo equilibrado, né, três a dois, faz gol, toma empate, vai lá e ganha a partida, foi legal, uma boa estreia do Taubaté, jogando, não tem o seu campo, foi jogar como mandante fora de casa, né, e foi legal pela vitória, começando com o pé direito. Ô Carmo, lembrando que o time do Taubaté volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Nacional Fora de Casa, segunda rodada. Já o São José, Antônio Carmo, tomou uma goleada de 4 a 0? Andressa, o... Do Corinthians, que olha... E, Andressa, o time do Corinthians, ele é... A torcida do Corinthians, você vê a torcida pelo feminino, né? É, passa a torcer pelo feminino. Então, é um espetáculo, né, ganha de todo mundo, o favorito pra ganhar o Campeonato Paulista, o brasileiro, é um time, é o melhor, é o mais arrumado do futebol feminino do Brasil, inquestionavelmente, investimentos, jogadoras de seleção, é... trabalho extraordinário. E aí, a derrota de São José foi normal, esses 4 a 0, poderia ser menos, né, uma goleada, mas não tenho o que ressaltar, porque o Corinthians realmente é o time diferente. São José também volta a jogar na quarta-feira, só que pela manhã a gente vai falar mais dessas partidas. A você, nosso muito obrigado, uma excelente semana, vamos com calma, Antônio Carmo. Vamos. E vai Flamengo. A gente vai ficar com nojo isso aí de novo. Ai, gente, até amanhã. Estilo anos 80.